Quando a gente não esquece o que passou E não sente força pra recomeçar E reclama com o próprio coração Nem dá tempo dele se recuperar Bate um desespero com a agonia De uma coisa que se acaba de perder E perdendo quase sempre as esperanças De voltar a ter vontade de viver Mas existe alguém guardando tua vida Preparando um novo plano pra você E também se preocupa com teu coração E faz tudo para não te ver sofrer Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Bate um desespero com a agonia De uma coisa que se acaba de perder E perdendo quase sempre as esperanças De voltar a ter vontade de viver Mas existe alguém guardando tua vida Preparando um novo plano pra você E também se preocupa com teu coração Que faz tudo para não te ver sofrer Tente lembrar Tente lembrar Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Tente lembrar Tente lembrar Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Tente lembrar Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Tente lembrar Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Legenda Adriana Zanotto